Nossas vidas, amém meus irmãos? Os irmãos podem imaginar a alegria do meu coração em estar hoje aqui, depois desse um ano com a mais nobre das responsabilidades que o homem pode ter pregar a palavra do Senhor Então, com alegria no coração eu convido os irmãos que abram comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo o relato de Lucas do capítulo 1 Lucas do capítulo 1 a partir do verso de número 67 agradeço imensamente ao pastor as palavras de carinho, é recíproco é um homem que eu amo muito e que tem sido uma bênção na minha vida agradeço ao conselho também e a todos os irmãos que nos recebem com tanto carinho nesta noite Lucas no capítulo 1 a partir do verso de número 67 nós faremos a leitura do verso 67 até o verso de número 79 Lucas no capítulo 1 a partir do verso 67 até o verso de número 79 todos encontraram, amém? amém? acompanhem por gentileza com atenção a leitura da palavra do Senhor Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo profetizou dizendo bendito seja o Senhor, Deus de Israel porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão nosso pai de concedernos que livres das mãos de inimigos o adorássemos sem temor em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias tu menino serás chamado profeta do Altíssimo porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimí-lo dos seus pecados graças a entranhável misericórdia de nosso Deus pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz oremos bondoso Deus nós louvamos o teu nome uma vez mais nesta noite bendita agradecemos a ti ó Pai porque tua graça nos alcançou e se revelou salvadora a nós na pessoa bendita do Senhor Jesus obrigado a Deus porque o Senhor governa a tua igreja por meio da tua palavra obrigado ó Pai porque o Espírito Santo é santificador e usa a palavra do Senhor para transformar os nossos corações para avivar os nossos corações para mudar a nossa vida ó Pai nós pedimos portanto nesta noite a iluminação do Senhor ilumido ó Pai quem vai pregar a tua palavra e ilumina igualmente quem vai ouvir a tua palavra a fim de que os nossos corações sejam transformados por ti a fim de que sejamos ó Pai cheios de amor e que a pessoa e a obra de Jesus Cristo brilhe nos nossos olhos a cada dia nos tomando completamente fala conosco ó Pai nesse texto da tua palavra é a nossa oração nesta noite no nome de Jesus amém amém amados irmãos o que nós fazemos quando estamos alegres algumas pessoas quando recebem uma boa notícia elas saltam de alegria outras pessoas começam a gritar e a pular e se expressam de várias formas outras tantas começam a cantar de alegria no texto que lemos nós temos um homem que recebeu notícias notícias maravilhosas da parte do Senhor expressou a sua alegria expressou o seu regozijo não por meio de um cântico como talvez possa estar escrito aí na sua Bíblia mas mais do que isso ele expressou a alegria do seu coração por meio de uma profecia maravilhosa portanto nesta noite eu quero convidá-los a olhar comigo a maravilhosa profecia de Zacarias e por meio delas descobrirmos e conhecermos mais da pessoa extraordinária do Senhor Jesus nesta noite então eu convido os irmãos para que caminhem comigo no tema a maravilhosa profecia de Zacarias verdades maravilhosas acerca de Cristo saltarão aos nossos olhos por meio deste texto e a primeira verdade queridos irmãos está posta no verso 68 eu gostaria que por gentileza a igreja lesse para mim o verso de número 68 por gentileza podem ler queridos irmãos a primeira verdade que esta profecia de Zacarias nos ensina é que Jesus é a visitação de Deus para o seu povo imaginem os irmãos que Zacarias é um homem que acaba de dar nome ao seu próprio filho e o seu filho é ninguém mais ninguém menos do que João Batista e Zacarias irmãos enquanto esteja alegre pelo nascimento do seu filho ele bendiz ao Senhor porque ele percebe o tempo maravilhoso da visitação do Senhor Jesus Cristo é então a visitação de Deus ao seu povo visita que traz redenção visita como lemos irmãos que aponta para uma realidade quando o anjo então aparece para Maria ele diz que Maria teria um filho que deveria se chamar Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados ah queridos irmãos Jesus Cristo é nada mais nada menos do que Deus visitando o seu povo ou como o relato de João diz para nós é o verbo que se faz homem e habita no meio dos homens Jesus Cristo se dá a conhecer aos homens e Zacarias está contemplando essa realidade e glorificando a Deus por causa disso quando nós olhamos no Antigo Testamento nós vemos momentos maravilhosos da visitação de Deus no seu povo eu me lembro por exemplo quando Deus visitou o seu povo no deserto e Deus estava no meio do seu povo de noite o guiando com uma coluna de fogo que ia sobre o povo de dia o guiando com uma coluna de noite de nuvem que guiava o povo no deserto e era maravilhoso e era glorioso porque o povo percebia que Deus estava no meio do povo mais para frente quando Salomão edifica o templo do Senhor no momento da edificação do templo algo maravilhoso acontece a glória de Deus diz a Bíblia enche o templo e todos são tomados de alegria de regozijo e de festa por perceberem Deus visitou o seu povo contudo todas essas visitações ainda que guardem a glória do Senhor e que apontem para a glória do Senhor elas são apenas sombras de uma visita mais sublime de uma visita mais maravilhosa a visita que está aqui sendo narrada por Zacarias a visita do Senhor Jesus olhar para a escritura e perceber que Deus está visitando o seu povo é entender que Jesus Cristo está se manifestando e este momento aqui o início do Evangelho de Lucas está nos mostrar esta realidade maravilhosa Zacarias em alegria Zacarias em festa profetiza o Senhor e quando profetiza o Senhor ensina a nós que Jesus Cristo é a visitação de Deus para o seu povo mas ele continua a construir argumentos esse cântico essa profecia está dividida em duas partes nós vamos caminhar nas duas partes para compreendermos a mensagem Jesus não é apenas a visitação de Deus para o seu povo mas Jesus é o Rei que manifesta o Reino olha comigo por gentileza o verso 69 veja o que ele diz e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo queridos irmãos nós já lemos aqui na primeira leitura da liturgia o primeiro texto de Lucas e nesse primeiro texto é interessante notar que o verso 28 inclusive diz para nós o verso 27 que uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi cujo nome era José e a virgem chamava-se Maria agora vá comigo ao verso 32 e observe o que está escrito ainda no capítulo 1 este será grande e será chamado filho do Deus Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai Zacarias está olhando então irmãos para o Antigo Testamento e vendo que Jesus Cristo é ninguém mais e ninguém menos do que o filho de Davi aquele que traria então a manifestação poderosa do Reino de Deus que foi prefigurada por meio do Reino de Davi no Antigo Testamento Deus levantou uma poderosa salvação e é por isso queridos irmãos que quando o Senhor Jesus começa a pregar o conteúdo da sua mensagem não é outro senão arrependei-vos porque é chegado o Reino de Deus o Senhor Jesus é aquele então Rei e que poderoso como é traz o Reino e a manifestação do Reino de Deus pode ser percebida porque na época do Senhor Jesus milagres extraordinários aconteceram a manifestação do Reino se tornou visível porque onde o Senhor Jesus chegava pessoas eram curadas paralíticos eram passavam a andar cegos voltavam a enxergar surdos voltavam a ouvir mundos a falar os leprosos eram purificados porque o Reino de Deus havia se manifestado mas o Reino de Deus também se manifesta queridos irmãos por meio do ensino do Senhor Jesus um dos sermões que eu mais amo do Senhor Jesus está em Mateus o conhecido Sermão do Monte e quando Jesus termina o Sermão do Monte eu não sei se você já percebeu mas o que há por parte das pessoas é espanto e elas dizem este homem ensina com autoridade onde o Senhor Jesus passava por onde ele ensinava havia uma marca de autoridade que o seguia por quê? porque Jesus Cristo é o Rei Jesus Cristo é o Rei prometido ele traz o Reino e o Reino se evidencia Jesus Cristo tem autoridade a sua palavra é poderosa o seu ensino é poderoso e as pessoas reconhecem isso o centurião quando pede para Jesus curar o seu servo ele diz ao Senhor que ele nem precisa que Jesus esteja lá porque ele também é homem sujeito a autoridade ele reconhece a autoridade na vida do Senhor Jesus e fala Senhor eu preciso apenas de uma palavra e o meu servo será curado mas Jesus demonstra a sua autoridade não apenas curando Jesus demonstra a sua autoridade demonstrando poder sobre todas as coisas os discípulos entram no barco e de repente uma grande tempestade se levanta as ondas levam o barco de um lado para o outro e eles estão desesperados inclusive da própria vida irmãos eu não sei vocês mas o mar não tem ouvidos o mar não ouve mas naquele dia o mar ouviu a voz daquele que comanda todas as coisas e naquele momento o mar se acalmou e isso é maravilhoso quando você vê o Senhor Jesus caminhando entre as cidades alguma coisa extraordinária está acontecendo os demônios ouvem que o Senhor Jesus se aproxima e saem gritando por quê? porque eles sabem que o Senhor Jesus o Rei dos Reis aquele que é o filho de Davi chegou e trouxe o seu reino os demônios tem que sair desesperados mesmo porque a manifestação do Reino de Deus faz com que os demônios saiam imediatamente a manifestação do Reino de Deus queridos irmãos por meio de Jesus Cristo é a manifestação do domínio de Deus sobre todas as coisas prefigurada no Antigo Testamento por meio do Reino de Davi manifestada com poder e glória por meio de Jesus Cristo maravilhoso o cântico de Zacarias nos ensina que Jesus é a visitação de Deus nos ensina que Jesus é o Rei que traz o Reino mas nos ensina de maneira clara que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento por gentileza a igreja leia para mim do verso 70 até o verso 73 por gentileza queridos irmãos imagina Zacarias esse evento acontecendo cerca de 400 anos após o último profeta que profetizou Malaquias no momento em que ele está inserido ele olha para o Senhor Jesus com assombro reconhecendo que Deus está visitando o seu povo reconhecendo que Jesus é o então maravilhoso Rei que traz o Reino e ele olha para trás para o Antigo Testamento para dizer veja este Jesus maravilhoso foi profetizado pelos santos profetas quando nós olhamos queridos irmãos para o Antigo Testamento o que nós encontramos é uma expectativa da vinda do Messias expectativa essa que acompanha o povo de Deus desde o início desde o momento em que Deus fala para a serpente que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente há uma expectativa crescente em todo o povo de Israel na nação que se formaria sobre então a vinda maravilhosa daquele que cumpriria as promessas quando os irmãos caminham pela Escritura nós vemos por exemplo o próprio Lameque que foi pai de Noé olhando para aquele menino quando Noé nasce com a expectativa de que ele aliviaria o povo do pesado fardo que Deus havia colocado sobre o povo antes do dilúvio queridos irmãos ele olha para Noé com esta expectativa mas Deus quando chama Abraão na sequência também faz promessas a Abraão e dentre as promessas que Deus faz a Abraão há a promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra Moisés também depois quando está guiando o povo tirando-o do Egito e levando-o à terra prometida disse que Deus a seu tempo levantaria um profeta semelhante a ele do meio do povo e que todos deveriam dar ouvidos àquele profeta também o Senhor Deus com Davi quando faz promessas a Davi e quando entra em aliança com Davi promete a ele que daria a ele um descendente que seria rei e que teria um reinado eterno e também a partir de Davi depois de Davi todos os reis em todo momento de crise de Israel Deus levantou homens santos os profetas homens que falavam da parte do Senhor homens que eram usados pelo Senhor para fazer o povo voltar da apostasia de seus pecados homens que eram usados por Deus para apontar a condenação mas em todas essas palavras de condenação sempre havia um elemento de expectativa de restauração expectativa de redenção apontando então para o Messias que viria o Senhor Jesus a mensagem dos profetas então é um misto de condenação e de restauração e a restauração está sempre apontando para aquele que viria se referindo hoje nós sabemos ao Senhor Jesus é maravilhoso como o Lucas faz e como ele coloca em ordem as verdades no seu evangelho no capítulo 4 do evangelho de Lucas os irmãos por gentileza acompanhem-me nessa leitura no capítulo 4 a partir do verso 16 observe comigo o que está registrado na palavra do Senhor indo para Nazaré onde fora criado entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor tendo fechado o livro devolveu ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele então passou Jesus a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento Jesus Cristo é o tema de toda a verdade do Antigo Testamento meus irmãos e por que isso é importante porque por vezes nós quando estamos ensinando crianças principalmente falamos para elas sobre os personagens do Antigo Testamento apenas para ensinar algum princípio moral ou apenas para ensinar as crianças que você deve ser ousado como Josué ou destemido como Davi ou sábio como Moisés queridos irmãos isso até é verdade mas o Antigo Testamento não está aqui apenas para isso mas ele está para nos apontar aquele que seria o soberano salvador e redentor de todas as pessoas o Senhor Jesus você se lembra da história de Davi Golias um homem de quase 3 metros de altura clamando contra todo o povo de Israel dá-me um homem para ambos pelejarmos e me envia apenas um homem e Golias no seu discurso de afronta 40 dias contra o povo de Israel e ninguém se levantou até que se levanta um menino que tinha ido visitar os seus irmãos e ouviu a afronta de Golias e falou como é que é esse homem está afrontando o exército do Deus vivo eu vou lá eu vou pelejar contra ele e eu vou vencer e Davi então depois de uma primeira relutância de Saul vai até Golias e diz você vem contra mim com lança com espada e com escudo eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos o Deus de Israel a quem você tem afrontado hoje mesmo eu vou te vencer e vou cortar a sua cabeça e Davi vence o gigante meus irmãos e a vitória de Davi foi a vitória de todo o povo de Israel porque Davi representou todo o povo de Israel você acha que essa história está na Bíblia apenas para dizer para você que você tem que ser valente como Davi essa história está para mostrar meus queridos irmãos que nós precisamos de um representante que vença as batalhas que nós não podemos vencer eu preciso de alguém que vá no meu lugar e que vença onde eu perdi e este alguém é Jesus Cristo é para isso que essa história está lá quando nós olhamos para o Antigo Testamento não busque moralidade mas compreenda que ele está ali para apontar para Jesus Cristo compreenda que ele está ali para te ensinar que Deus está suscitando uma poderosa salvação o rei Davi está ali meus irmãos cumprindo um propósito na história da redenção de apontar para nós o rei que em momento nenhum vai deixar de reinar que tem um rei no eterno que foi perfeito em tudo que fez porque se eu falasse para você seja como Davi você poderia me perguntar Davi que venceu Golias ou Davi que se prostituiu com Bate-sema se eu falasse para você seja como Moisés qual Moisés? o Moisés que guiou o povo ou o Moisés que bateu na rocha quando deveria tocar e que não entrou na terra prometida esses homens não estão aqui irmãos para que nós almejemos apenas ser como eles mas eles estão aqui para nos ensinar a olhar para aquele que foi perfeito em tudo o Senhor Jesus os profetas estão nos ensinando o Antigo Testamento está nos mostrando Jesus Cristo o Antigo Testamento tem conteúdo para nós poderoso claro porque ele aponta para Jesus e é por meio de Jesus que ele deve ser interpretado corretamente é por meio de Cristo que nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos a maravilhosa ação de Deus é isso que o texto está nos ensinando quando Zacarias diz que esta salvação que este rei maravilhoso por boca dos profetas estava sendo anunciado que esta salvação bendita o verso 71 diz para nos libertar de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão queridos amados irmãos vocês se lembram que no Antigo Testamento a manifestação do Reino de Deus e do poder de Deus se dava por meio da vitória do povo de Deus sobre os seus inimigos e toda vez que o povo era infiel ao Senhor e andava distante do Senhor era vencido pelos inimigos e o povo de Deus nós conhecemos a história a história realmente foi vencida pelos seus inimigos em muitos momentos sempre que deixava de andar com Deus mas a Carias está olhando para Jesus Cristo e está percebendo que em Jesus Cristo todos os nossos inimigos serão vencidos de uma vez por todas está percebendo que em Jesus Cristo a misericórdia de Deus é manifestada a nós a graça do Senhor é manifestada a nós está percebendo que em Jesus Cristo a aliança que Deus fez com Abraão tem então o seu cumprimento e nos alcança com a bênção da redenção que bênção maravilhosa meus queridos irmãos é olharmos para aquilo que Deus fez quando entrou em aliança com Abraão quando Deus entra em aliança com Abraão Abraão é um homem já velho e é um homem que ainda não tinha filhos e que começava então já a duvidar de Deus certa feita ele chega diante do Senhor e diz Senhor o Senhor está dizendo que eu vou ter um filho mas até agora eu não tive filho e o herdeiro da minha casa é um damaceno não é alguém que nasceu de mim e Deus fala não vai ser assim a tua descendência você vai ter uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu tão vastas quanto a areia do mar eu vou te dar uma terra e você vai ter uma descendência extraordinária e Abraão pergunta Senhor como eu sei que o Senhor vai fazer isso Abraão então pede Deus pede que Abraão corte uma novilha uma cabra um cordeiro uma rola e uma pombinha divida em duas partes e a Bíblia diz que já é alta a noite e depois de fazer isso diz a Bíblia que passou um fogareiro no meio daqueles animais e Deus ali entrou em aliança com Abraão talvez nós ouçamos essa história e não compreendemos mas o que significava isso queridos irmãos antigamente no tempo dos patriarcas quando dois povos ou duas famílias iam entrar em aliança eles estabeleciam os termos e depois cortavam animais no meio e passavam no meio dos animais como que dizendo se eu não cumprir a minha palavra que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais Deus então para mostrar para Abraão a força da sua palavra e para dar certeza a Abraão de que ele cumpriria o que prometeu ele passa nos meios dos animais como quem diz Abraão que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha palavra queridos irmãos Deus é eterno Deus é auto existente Deus é imutável ele estava por meio daquele ato mostrando para Abraão que não haveria dúvidas a sua palavra se cumpriria plenamente e todos aqueles que creem em Jesus Cristo são filhos de Abraão pela fé estão debaixo da mesma aliança e recebem o cumprimento das promessas de Deus feitas a Abraão e o cumprimento das promessas de Deus a Abraão se cumpre em Cristo Jesus Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento mas o texto irmãos continua a nos ensinar sobre esta profecia maravilhosa sobre como Jesus cumpre tudo isso observe comigo por favor o verso 74 e o verso 75 os irmãos poderiam por gentileza ler para mim 74 e 75 por gentileza glória a Deus porque a manifestação de Cristo queridos irmãos como temos visto ela é maravilhosa ela significa o reino de Deus ela significa o cumprimento das promessas do Antigo Testamento mas Deus não redimiu o seu povo sem um propósito Deus redime o seu povo com o propósito bem estabelecido e o propósito de Deus em redimir o seu povo é a adoração Deus então restaura o seu povo e por meio de Cristo concede com que o seu povo possa adorá-lo talvez a pergunta do breve catecismo que mais os irmãos conhecem é a pergunta número 1 qual é o fim principal e supremo do homem adorar a Deus e glorificá-lo para sempre ainda que simples irmãos essa pergunta diz tudo aquilo que nós fomos criados e feitos para fazer dar glória ao nome do Senhor mas ninguém pode adorar a Deus por seus próprios méritos por seus próprios esforços e sem a mediação de Jesus Cristo é por isso então que o texto diz para nós como um propósito para tudo que está sendo dito até então de que livre das mãos dos inimigos nós podemos adorar a Deus em santidade e em justiça é como adoramos sem temor santos e justos nós podemos adorar perante ele todos os dias de nossa vida certa vez o Senhor Jesus estava caminhando e ele chega junto a um poço e quando ele chega ao poço lá está a mulher samaritana uma história que grande parte dos irmãos conhecem mas talvez o final dela seja o mais diferente na história e o mais importante ela pergunta para o Senhor Jesus os profetas dizem o meu povo ela era samaritana dizem que é em Sião que se deve adorar os judeus dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém e ela pergunta Senhor onde nós devemos adorar e a resposta do Senhor Jesus é olha Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade porque são esses que Deus que o Pai procura para serem os seus adoradores adoração em Espírito e em verdade é a resposta do Senhor Jesus para a pergunta onde devemos adorar e o evangelista João usa ele costuma usar duas expressões para dar o sentido de uma única verdade o que Jesus está ensinando para aquela mulher é que a adoração não é nem em Sião e nem em Jerusalém mas a adoração em Espírito e em verdade é a adoração por meio dele mesmo porque Jesus é o caminho a verdade e a vida o único meio irmãos de adorarmos a Deus é na mediação de Jesus Cristo as pessoas que não creram em Cristo Jesus como seu único e suficiente salvador podem até vir ao espaço de culto podem até sentar no banco da igreja e ouvir a mensagem e cantar os louvores mas elas não estão cultuando ao Senhor porque a única forma de cultuarmos ao Senhor é por meio da mediação de Cristo Ele é o único mediador entre Deus e os homens Ele é o único nome pelo qual importa que os homens sejam salvos Ele é o cumprimento de tudo aquilo que o Antigo Testamento nos ensinou meus queridos irmãos por isso num tempo como esse já estamos aí às vésperas do Natal e os irmãos olham nas lojas e os irmãos saem nas ruas e muitas casas já se enfeitam falando do Natal com muita alegria aproveite esse tempo para relembrar quem é Jesus Ele é a visitação de Deus com o seu povo Ele é o Rei que traz o Reino Ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento Ele é o único mediador entre Deus e os homens e assim eu termino a primeira parte dessa profecia maravilhosa Zacarias está com o coração transbordando de alegria irmãos e depois de olhar para Jesus com tanta graça Ele se vira para o menino e o menino que está aqui no verso 76 é João Batista e me permita agora te contar e voltar um pouquinho para apresentar a você o contexto deste momento Zacarias e sua esposa Isabel a Bíblia diz que eles eram um casal piedoso fiel ao Senhor que andavam em fidelidade a Deus porém ainda que avançados em idade eles não tinham filhos é interessante observar porque esse povo era fiel a Deus pastor mesmo sem receber a bênção de Deus naquela época que eram os filhos eles não duvidavam de Deus eles não atrelaram a sua obediência a receber aquilo que esperavam eles eram fiéis diz a Bíblia irrepreensíveis mesmo que ainda não tivessem tido filhos e já eram avançados em idade Zacarias é sacerdote e caiu por sorte que ele seria o homem que ministraria diante de Deus quando ele está ministrando diante do Senhor depois de cerca de 400 anos de silêncio um anjo do Senhor aparece para ele e diz então que ele vai ter um filho e diz que esse filho vai ser profeta do Deus Altíssimo e diz que ele teria então a missão de converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos e Zacarias no primeiro momento ouve a palavra do anjo e duvida os irmãos podem depois conferir isso que vos falo do verso 8 ao verso 23 do capítulo 1 de Lucas e ele porque duvida do anjo fica mudo Isabel sua esposa se alegra no Senhor e engravida fica grave a palavra do Senhor se cumpre ela recebe a visita de Maria e o texto é maravilhoso depois os irmãos leiam em casa do 39 ao 45 o que acontece quando Maria que já está com o Senhor Jesus no ventre visita a Isabel que está com João Batista no ventre é uma coisa maravilhosa e depois disso então chega o tempo do nascimento de João Batista e quando João Batista nasce Zacarias ainda está mudo sem poder falar e no dia então que o menino nasce eles vão escolher o nome do menino a família de Zacarias quer que coloque o nome do pai bota o nome do pai da criança você é Zacarias você está velhinho é o primeiro filho faz isso eu também quero fazer isso quero botar Davi no meu primeiro filho mas João mas Zacarias tinha uma ordem do anjo irmãos e ele falou assim não vai ser Zacarias vai ser João e quando ele dá o nome do João que ele diz que vai ser João diz a Bíblia que a boca dele se abriu e desimpedida falava louvando a Deus por quê? porque ele olhava para o menino e sabia que não era apenas o seu filho mas era o cumprimento das promessas de Deus era o precursor do seu Redentor era aquele que prepararia o caminho para o Salvador e esse é nesse contexto então que Zacarias depois de voltar a falar passou um tempo em silêncio talvez uns nove meses de boca fechada quando foi desimpedido ao invés de reclamar e de murmurar ele começou a dar glória a Deus e depois de olhar para Jesus ele olha para o menino é o verso 76 e diz será chamado profeta do altíssimo porque precederás o Senhor preparando-lhes o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimí-lo dos seus pecados então nessa segunda parte que nós temos de maneira bem breve é o pai olhando para o filho e entendendo o meu filho vai preceder o meu rei o meu filho é aquele que prepara o caminho para a vinda do Redentor o meu filho é profeta do altíssimo para falar sobre o filho do altíssimo como o próprio texto diz o meu filho é aquele que vai adiante e o João Batista irmãos não é nada mais e nada menos também do que o cumprimento das promessas Malaquias disse que Deus levantaria então um profeta que iria adiante do Messias Malaquias nos ensina que ele faria exatamente isso converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais aos pais João Batista é o homem que vem trazendo a mensagem do arrependimento ele vem com o cajado forte ele vem usando termos que se o pastor Fábio usasse muito se magoariam imagina o pastor subir no púlpito e falar raça de víboras parem de agir assim mas essa era a mensagem de João Batista porque ele vinha anunciando o juízo ele vinha anunciando um tempo maravilhoso qual o tempo? o tempo da visitação de Deus por meio de Jesus Cristo ele diz o machado está posto a raiz da árvore imagina então João Batista ali irmãos amolando o machado amolando o machado para dizer a árvore que não dá bom fruto vai ser cortada ele está preparando o caminho para aquele que seria o redentor de todos os homens o Senhor Jesus Cristo já caminhando para encerrar a mensagem desta noite eu lhes mostro queridos irmãos que Jesus Cristo além de tudo isso que vos apresento é a expressão suprema da misericórdia de Deus olha como Zacarias termina a sua profecia a partir do verso 78 graças a graças a entranhável misericórdia de nosso Deus pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz a ideia dessa expressão entranhável queridos irmãos é que vem aquilo que está no âmago aquilo que vem do mais profundo ser é como se fosse das entranhas de Deus a ideia é de que os judeus imaginavam que o centro de todas as emoções estavam aqui no estômago na barriga afinal de contas quando nós temos alguma emoção forte o que acontece com a gente? frio na barriga então eles imaginavam que o centro das emoções era nas entranhas então para dizer alguma coisa que vem do mais profundo ser eles usavam das entranhas e a ideia é desse lugar do mais profundo ser de Deus que ele expressa a sua misericórdia e como Deus expressa a sua misericórdia como Deus expressa o seu favor e Zacarias toma mais uma vez o profeta Malaquias para nos dizer que nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas na noite mais escura da alma deste povo no tempo mais sombrio de todos irmãos um sol maravilhoso estava nascendo e agora que eu não moro mais aqui em Brasília eu passei a considerar mais e achar ainda mais bonito o céu de Brasília é uma coisa extraordinária e eu olhando para o céu vendo a beleza do sol me lembrei dessa passagem porque é de maneira extraordinária irmãos que o Senhor Jesus brilhou para salvar os homens para trazer salvação aos homens Zacarias toma emprestado o profeta Isaías para dizer que Jesus Cristo é a luz que brilharia nas trevas é Jesus quem diz que é a luz do mundo meus queridos irmãos é Jesus que ilumina os homens é Jesus que traz sentido real a vida humana Jesus é o ápice da história meus queridos irmãos o apóstolo Paulo fala sobre a vida de Jesus como aquele que se manifestou na plenitude dos tempos no tempo do cumprimento de todas as coisas ele nasce como um sol maravilhoso trazendo e anunciando redenção a todos que o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas queridos irmãos a mensagem de Zacarias para nós é uma mensagem clara sobre a salvação por meio de Jesus Cristo Zacarias olha para trás e enxerga todas as profecias do Antigo Testamento se cumprindo em Cristo olha para frente para o menino e vê aquele que preparará o caminho para o Messias e olha para o futuro para ver a redenção que o Senhor Deus pela sua própria misericórdia trará a todo o seu povo esses textos estão aqui nesse ambiente do início do Evangelho de Lucas nos mostrando irmãos o real motivo para nos alegrarmos nos dando a real razão da nossa felicidade e da nossa esperança o crente queridos irmãos não deve ser uma pessoa emburrada não é porque tudo na vida dele vai perfeito não o crente não deve andar triste cabisbaixo não é porque sua vida é perfeita mas é porque ele tem uma esperança maravilhosa Deus visitou o seu povo e trouxe salvação em Cristo Jesus não importa as notícias que você tem ouvido se notícias boas ou ruins a sua alegria deve estar fincada em uma única verdade Deus visitou e redimiu o seu povo por meio de Jesus Cristo não importa se as circunstâncias são favoráveis ou adversas a sua alegria meu irmão a sua alegria minha irmã deve estar no fato maravilhoso de que Deus te visitou trazendo salvação uma outra verdade importante para você nesta noite é o fato de que você pela misericórdia de Deus aprenda a ler o Antigo Testamento olhe para o Antigo Testamento e veja Deus cumprindo a sua palavra tenha deleite no Antigo Testamento não ache que é difícil ler não pule os livros que você não entende muito bem você entende o Antigo Testamento a partir de Cristo Jesus você compreende a mensagem do Antigo Testamento a partir do evento evangélico a partir da manifestação do Senhor Jesus lá ele está presente sendo prefigurado sendo ensinado sendo mostrado para que você perceba a maravilha do plano de redenção que alcançou os homens e para você entender queridos irmãos que Deus cumpre o que prometeu as palavras e as promessas do Senhor se cumprem tudo o que ele falou se cumprirá perfeitamente Jesus disse que voltaria então certamente ele voltará e nós os veremos e nós estaremos diante dele louvando e bem dizendo ao Senhor creia na palavra do Senhor e viva a palavra do Senhor e por último lugar se você está aqui e ainda não creu em Cristo Jesus como o Redentor de sua vida observe que ele é pintado diante de nós como um sol maravilhoso que traz salvação mas ele também é apontado como um rei e a palavra do rei deve ser obedecida ele estende o seu cetro e os seus súditos não discutem a sua voz mas eles se submetem a palavra o Senhor Jesus disse que todo aquele que fosse até ele seria salvo a Bíblia ensina e ele mesmo diz que ele é o caminho a verdade e a vida não são todos os caminhos que levam a Deus meu querido irmão você não vai bater em todas as portas e encontrar se com Deus o único caminho para você ir a Deus é Jesus Cristo ele é o rei e exige que os seus súditos se dobrem diante dele pare então de resistir pare de servir a si mesmo pare de confiar na sua própria capacidade para se salvar e creia em Jesus Cristo como Senhor de sua vida reconheça que ele é o rei e você é o súdito ele fala e você se prostra ele dá os comandos e você obedece derrame toda a sua vida hoje diante do Senhor e reconheça Senhor tu és o rei da minha vida perdoa os meus pecados Senhor lava o meu coração e me ensina a adorar a Deus que o Senhor Deus então por meio da sua palavra irmãos alcance os nossos corações e que ele faça de nós servos preciosos dele para a glória do nome do Senhor Jesus que o Senhor Deus te abençoe no nome de Jesus amém amém